Olá, nós estamos começando agora mais uma edição do AgroRecord. Veja os destaques de hoje. Produtores comemoram boa safra de algodão em Goiás. A colheita já atingiu mais da metade de área plantada. Agricultor investe no cultivo de banana orgânica e colhe bons resultados. Moradores de 10 assentamentos em Goiás vão ter acesso à internet via satélite. E nossa homenagem ao dia dos pais. Os filhos falam do orgulho de aprender com os pais o amor pelo trabalho na roça. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. A produção de banana orgânica vem ganhando cada vez mais mercado em Goiás e no Brasil. Por causa do cultivo sem uso de defensivos agrícolas, a maior parte das lavouras vende pequenas propriedades de agricultura familiar. O Brasil produz hoje 485 mil hectares de banana e o cultivo orgânico só ocupa 0,5% de toda a produção nacional. Este número mostra que a produção de orgânicos ainda está crescendo. e que a alta procura por alimentos mais saudáveis nas prateleiras dos mercados, está chamando a atenção dos produtores. Joneri, como é que é migrada a agricultura convencional para esse mercado de orgânicos? Na verdade, não é muito fácil, porque a agricultura convencional tem muitos meios que facilitam o trabalho, né? Como o uso de herbicidas e inseticidas e tal. E a agricultura orgânica, ela é bem mais trabalhosa. É tudo feito à base do braço mesmo. Então, é complicado. E para entrar no mercado também foi meio complicado, porque no começo a aceitação não era tão boa como hoje. Então, é difícil às vezes você deixar de produzir convencional para produzir orgânico. Já que o senhor não usa defensivo agrícola, como é que o senhor administra isso? As pragas, as doenças que acometem as plantas? Na verdade, a gente tem que conviver com as pragas, porque essas bananas, elas já estão adoecendo. Elas já têm muito nematóide, elas já têm muitos vírus, muitas doenças. Então, elas já teriam que ter feito uma limpeza. Então, a cada três anos, a gente replanta em uma área nova, né? Para poder ter uma produção melhor. Porque a tendência dessa banana é só ir acabando. A doença vai consumindo ela, porque a gente não usa produtos e, na verdade, ainda não existe um produto que cure essas doenças, né? E dessas doenças que acometem os pés de banana, qual que dá mais dor de cabeça para o produtor? Hoje, a nematóide aqui, nessa área, nossa aqui, a nematóide está atacando muito, né? Ela causa isso aqui? Ela acaba caindo os pés no chão, né? O pé vai adoecendo e cai inteiro. E aí não produz mais? Aí, ele brota, dá um cachinho, outro, mas a tendência é só acabar. Aí, a gente vai transplantando as mudas para um local de terra de área nova, né? Sem dúvida, a banana é a fruta mais consumida entre os brasileiros e a segunda em todo o mundo. A bananeira tem fácil adaptação a diversos climas e sistemas, que facilita o manejo. Inclusive, é bem receptível à adubação orgânica, que deixa o custo de produção mais barato. Mas e para abastecer o mercado com tantas variedades de banana, assim, e banana de qualidade, como é que será que funciona esse manejo aqui na fazenda do Sioneri? Porque a gente vê que muitos produtores que produzem de forma convencional, eles podam essa bananeira. Eu vi que aqui o senhor não faz isso. Não faço. E já que o senhor não trabalha com nenhum tipo de químico, como é que o senhor faz a adubação desse solo para produzir desse jeito? Na verdade, esse solo foi bem preparado, bem corrigido antes do plantio. Aí depois a gente faz as coberturas uma vez no ano com compostagem à base de cama de frango. A gente faz a compostagem dela com o Iorim, que é um termofosfato, que é permitido dentro da agricultura orgânica. E aí a gente joga a média de 20 quilos de composto em volta do pé. Aqui já foi jogado esse ano aqui, então ainda tem o resíduo. E aí a gente tem que contar com a natureza mesmo, porque não tem como fazer adubação. Com o químico. Não existe adubação química na nossa propriedade. Certo. A gente está mostrando muito aqui a produção que o Sioneri tem, das bananas especialmente. Mas em outra propriedade, até aqui também, ele produz um pouco de verduras também. E a gente vê que o senhor acaba trazendo esses resíduos, né? Essas coisas que ficam, caule, folha. Uma verdura que voltou, por exemplo, não vendeu, estava com defeito em outro, o senhor acaba triturando e jogando isso aqui. É, vai sendo compostado e vira tudo adubo de novo. Tudo feito compostagem, né? Isso ajuda na questão do custo? É, diminui mais o custo, né? Porque hoje o que a gente puder evitar de ter que tirar de fora para trazer para a propriedade é lucro, né? Reaproveitar tudo que tem dentro da propriedade mesmo. E o custo de produção do senhor? A gente sabe que um pé de banana ele não produz só uma vez, né? Não. Ele vai produzindo mais. Aí aqui a questão da nossa produção, ela não tem um custo muito alto de produção, porque a gente trabalha mais com a agricultura familiar. Nós mesmos fazemos quase toda mão de obra. É o senhor e a família. A família trabalha em todas as áreas, né? No meio da lavoura, a seoneiria observa cacho por cacho e colhe para mostrar como anda o resultado do cultivo. A variedade de bananas aqui é grande, inclusive de descobertas também. Um exemplo é a banana maçã paulista, que tem uma história diferente. A história dessa banana, segundo o pessoal da Emateria de Anápolis, que apareceu numa plantação em São Paulo, uma moita de banana, que todas ao seu redor adoeceram e ela não adoeceu. E aí foi estudado, foi pesquisado e essa banana, ela foi aumentado, foi assim, expandido. Foi estudado e ela ficou sendo conhecida por uma banana bem resistente. Ela é mais resistente, mas ainda tem problemas, mas muitas doenças ela é mais resistente. Então, ó, hoje você conheceu a história da banana maçã paulista. Paulista. E o sabor? É idêntico àquela banana maçã antiga mesmo, só que ela é mais resistente às doenças. Por aqui a ideia não é só vender mais saúde, mas também vender variedade e tipos raros da fruta, que é o caso da banana roxa ou São Tomé. Essa é poucos pés, né? Porque nós conseguimos uma muda com um amigo num quintal e a gente está aumentando ela agora, né? Ela não tem muito tempo que a gente produz ela. Muitas pessoas não conhecem essa banana ainda. É uma ferramenta de venda. É, mas ela tem um sabor diferenciado, né? O plantio orgânico não é menos trabalhoso. Ele também passa por todas as etapas da agricultura convencional, inclusive na hora da venda. Na hora de comprar e de vender tem a contagem, ó. Duas, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Meu pai me ensinou a contar assim, de duas em duas. Sempre mais de doze, nunca menos. Sempre mais de doze. Essa aqui é a maçã paulista. Isso. O senhor vende por penca. Vende por penca, é. É porque facilita pra quem compra também, né? Porque se você for tirar duas bananas daqui, vai ficar muito feio. E o consumidor sempre tem uma vantajinha, né? Porque pra cativar ele, pra ele ajudar a gente também, né? Porque sem o consumidor também nós não somos nada, né? É, com certeza. Beleza. Aqui o senhor tá dispondo elas em caixas. Isso, é. Lá no mercado o senhor vende elas em penca. E como é que o senhor faz pra vender esses produtos? Quem é que ajuda o senhor? A família também? Aí é meus filhos, né? Eles fazem a venda, né? Fazem a venda, fazem a entrega. O comércio. Agora, nesse período de pandemia, como é que estão as vendas? Aí tá vendendo mais a delivery, né? E o que é que o senhor acha dessa história de delivery? De mostrar a foto aqui das frutas que tem lá no WhatsApp, fazer listinha, levar lá na cidade. O que é que o senhor tá achando dessa modernidade? Eu acho que é bom e só que tem que ter pessoas qualificadas pra fazer. E fica estranho, né? Porque é acostumado a vender na feira direto pro consumidor, o consumidor virando aqui, mexendo, olhando. Você viu que teve a inovação? Mas a molecada nova faz, não faz? Faz, faz. Faz bem feito. Bota esses meninos pra mexer. Só que tem uma coisa, gente. Vem a tecnologia, tudo evolui. Os meninos do Seu Neri foram estudar, se formaram, mas estão aqui na agricultura juntos. Mas não tem nada que paga, sabe o quê? A experiência do homem do campo, né, Seu Neri? Isso. Ah, graças a Deus, é herança de pai pra filhos, né? Já tá garantido, né? Sim, com certeza. Só defende Deus. Seu Neri, produzindo banana orgânica. Olha, eu vou te falar um negócio, viu? Sobre esse mercado aí, que tem crescido cada vez mais. No começo a gente falava, ah, é um nicho de mercado, é pequeno, né? Não. Cada vez mais as pessoas estão querendo comprar. E o bom do Seu Neri aí é que ele faz o delivery, né? Que agora todo mundo acabou se adequando, né? 90% das pessoas que vendem os produtos orgânicos acabaram se adequando aí ao delivery. Então, é produto de qualidade e ainda recebe em casa, né? Vamos agora pro nosso mito ou verdade? Hoje, nesse quadro, nós vamos falar sobre abacate. Você gosta? Eu amo abacate, gente. O abacate é consumido de várias formas, vitaminas, saladas, sorvete. Lá em casa, eu uso até pra dar consistência na textura dos bolos. É o seguinte, a produção da fruta é feita o ano inteiro, mas a maior safra é nos meses de abril e maio. Vamos pra nossa primeira pergunta aqui? Bora ver aqui, ó. Mito ou verdade? Abacate e avocado são a mesma fruta? Quando você vai lá no supermercado, você sabe diferenciar o que é abacate, o que é avocado? Será que não é igual? Será que não é parecido? Daqui a pouco, eu vou contar pra você o nosso mito ou verdade? Produzir berinjela é fácil e não custa caro. Pode ser plantada em qualquer época do ano, nas regiões de clima quente. Isso garante maior tempo de produção do legume. E tem produtor que tá colhendo. Nossa equipe foi até Leopoldo de Bulhões acompanhar. E você confere agora. Nesta área de meio alqueire, foram cultivados 6 mil pés de berinjela. No Brasil, o tipo mais comum é a berinjela de formato alongado, de coloração roxa, em um tom bem escuro, brilhante e com talo verde. Nesta horta que fica no município de Leopoldo de Bulhões, a colheita está a todo vapor. Por dia, quatro pessoas conseguem colher 170 caixas de 14 quilos cada. Do plantio à colheita, são cerca de 60 dias. É que a berinjela começa a produzir e vai produzindo por muito tempo. Cada pé, por exemplo, pode soltar até 8 flores, ou seja, cada pé pode dar até 8 berinjelas. Esse pé, por exemplo, tá com mais ou menos meio metro, mas pode chegar até 1 metro e 80. O Gustavo, ele trabalha com berinjela há mais de 10 anos e ele vai falar sobre as características do cultivo deste legume. Gustavo, quais são os cuidados que precisa ter para produzir berinjela? Olha, os cuidados são muitos, né? Primeiramente, a gente tem que bater veneno em dias, molhar bem molhado e olhar bastante se os insetos não estão machucando ela e entre outras, muitas coisas. Você tem essa experiência aí, você percebe que muitas vezes tem algumas pragas que atacam. Quais são as mais comuns que gostam de atacar a berinjela? Mas são os insetos, a vaquinha, o bizorrinho, que fica voando e fica furando a folha dela e furando a berinjela, fica machucando ela. Aí a gente tem que vir com a pulverização, bater o veneno, para colher a lisinha, pretinha. Agora tem um também que ataca a flor, né? A flor. Aqui é o acro, chamado acro. Aqui, por causa da estrada, a nossa berinjela é perto da estrada. Aí dá muita poeira. Aí a poeira faz com que o acro entre nela, que é um piolinho que vai direto na flor e a berinjela já vem, pequenininha, já vem com um problema, desde novinha. Aquele machucadinho que dá na berinjela, por exemplo, o consumidor já não aprova muito, né? Já não aprova. E eles são exigentes. A berinjela tem que ter um padrão, tem que ter o talo encortado e tem que ser lisinha. Porque senão já não serve para eles. O curioso é que a berinjela não gosta muito de adubo. Por exemplo, se a terra estiver muito forte, a berinjela pode morrer, né? Pode. Pode até morrer, por causa que a terra, essa terra aqui é uma terra nova, uma terra forte. Nós tínhamos uma plantação de tomate, e tomate é uma produção que exige muito adubo. Adubo muitas vezes. Aí, com o acesso da terra ser muito forte, a planta, a berinjela pode vir a morrer. Se você botar a adubo muito frequentemente. Por exemplo, a colheita aqui começou quando? E vai até meados de qual mês aí? Porque você disse que são cerca de oito berinjelas por pé. Nós começamos a colher essa berinjela aqui, mais ou menos em fevereiro. E nós, com o cuidado dela, batendo o verinho certinho, nós queremos ver se nós colher até em dezembro. Após tirar a berinjela daqui, a terra vai ser gradeada e vai vir com uma outra? Aqui nós vai gradear ela, deixar ela descansada, preparar ela e fazer mais um plantio. De berinjela ou de uma outra fruta? Legume, verdura? Nós, muitas das vezes, repetir a terra com a mesma verdura não é muito bom. Aí a gente já vai plantar um tomate aqui. Um tomate para fazer a rotatividade, isso é importante, né? A rotatividade. Os legumes são colhidos quando estão bem desenvolvidos, viçosos, lisos e bem firmes. Há mais de dez anos trabalhando com a produção de berinjela, o Gustavo Henrique está animado com o preço nesta época. Na Seasa, a caixa de 14 quilos está sendo comercializada entre 25 e 30 reais. A gente colher na berinjela de 20, em torno de 20 a 25 reais é muito bom. O lucro dela é bom, porque o gasto da berinjela é pouco. Ela não tem uma despesa alta. Então, agora no mês de agosto está fazendo muito frio. A data está em torno de 30, 25 reais. O preço está muito bom. A gente vê aqui na roça também que são quatro pessoas aqui na horta colhendo a berinjela. Na parte da manhã vocês fazem a colheita, na parte da tarde, aí vocês já tem um outro trabalho aqui na horta, né? O que é? É, na parte da manhã a gente faz a colheita, aí a gente arruma, seleciona ela, corta além dela, arruma ela bem arrumadinha. Aí depois do almoço a gente vai bater um veneno e vai, das vezes, se tiver adubar, a gente aduba. A berinjela é uma boa fonte de sais minerais e vitaminas. E o valor nutricional total pode ser comparado ao do tomate. Esse legume pode ser consumido cozido. Pode também ser fervido, frito, recheado, grelhado ou refogado. E como é o cultivo? Uma curiosidade que a gente tem é como é feito o cultivo da berinjela. Será que é por meio de semente? Já é mudinha? E o Gustavo Henrique vai explicar isso pra gente. Pra berinjela vir pra cá, primeiro vocês semearam direto a semente aqui na terra ou não? Não. Primeiramente a gente foi na sementeira, compramos a semente, aí levamos na estufa, nas pessoas que fazem o sameio, e preparamos o sameio, deixamos lá em torno pra ficar pronto. Aí depois que a mudinha tá de um certo tamanho? Depois que a mudinha está de um certo tamanho, em torno de 10 a 15 centímetros, aí que vem pra terra? Trazemos ela e plantamos na terra. Faz o transplante pra cá, né? Transplante pra cá. E é caro o investimento, Gustavo Henrique? Não é muito alto, não. A semente que nós gastamos aqui foi em torno de 350 reais e o sameio foi em torno de uns mil reais. Isso tudo pra plantar esses 6 mil pés? Isso tudo pra plantar esses 6 mil pés. Mão de obra, hoje na horta tá mais caro adubo, mão de obra, a energia por causa da água, o que que eleva o preço aí? Eu acho que a mistura que tudo eleva um pouco, né? Energia também é bastante cara, adubo também fica uma despesa bastante alta, mas é os adubos e os venenos, né? Mas antes de sair da roça para a Aceasa, as berinjelas são mergulhadas num tanque com água, o talo cortado e depois embaladas. E ela já tem que estar firme? Qual que é a consistência dela? Ela tem que estar firme, tem que estar bastante firminha, o talinho verdinho, eles olham muito o talo dela também, se ela não está com o talo verdinho ou não. A coloração também, né? A coloração dela, bem roxinha, bem mais puxado para escuro. Do jeito que está indo, qual que é a expectativa de vocês aí? Se continuar um preço bom, vocês pretendem aumentar a área cultivada de berinjela ou não? Pretende, pretendemos sim, e cada vez mais aumentar e aumentar a produção, e ter direto. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A agropecuária é responsável por grande parte da riqueza do país e oferece oportunidades de investimentos, desenvolvimento e geração de empregos. Assim, o setor enfrenta o desafio de manter o jovem no campo. O Senar Goiás tem programas de incentivo à sucessão familiar. Assunto da nossa conversa hoje com o superintendente da instituição, Dirceu Borges. É sempre muito bom recebê-lo. Dirceu, conta para a gente quais as ações do Senar Goiás que vem desenvolvendo para convencer o jovem para se preparar para assumir o negócio da família. Bom, nós temos um trabalho muito intenso, muito forte com os jovens, através do programa FAEG Jovem. Dentro desse programa, nós temos três pilares essenciais, que é a formação de novas lideranças, o empreendedorismo e a sucessão familiar. Em cima desses três pilares, nós trabalhamos programas, capacitações, palestras, cursos, eventos técnicos, para que esse jovem busque essa capacitação e tenha o interesse em estar ali na propriedade, junto com os pais, porque a sucessão familiar é um processo que precisa ser não traumático, quando acontece a morte de um ente querido e o jovem entra na propriedade. Ele precisa ser participativo, com fóruns, com reuniões entre famílias ali, para que ele possa estar participando e tomando as decisões junto com seus pais, para que ele se torne esse sucessor e não o herdeiro. Agora a gente sabe que os nossos jovens, eles são totalmente digitais, né? O que a gente quer saber é se a inovação, a inovação tecnológica principalmente, a tecnologia no campo, é um atrativo para a permanência desse jovem lá no campo, Dirceu? Com certeza, através da tecnologia hoje, nós conseguimos inserir esse jovem, porque esse jovem de hoje já está dentro da tecnologia, então o agronegócio não é diferente, a agricultura 4.0 está aí, então nós precisamos estar capacitando esse jovem. Hoje nós temos o Campo Lab, que é o hub de inovação, onde através das startups, do empreendedorismo desse jovem, a gente busca soluções para o agronegócio, através de parcerias, como nós estamos lançando agora o Lidera Bayer, FAEG Jovem, que vai ser uma capacitação juntamente com a Bayer, para capacitar cada vez mais esse jovem, principalmente no quesito sucessão familiar, e a tecnologia é essencial para que esse jovem entre com essas inovações dentro da propriedade dos seus pais. Certo, para esse jovem que está interessado em buscar apoio do sistema FAEG Senar, para se preparar para assumir o negócio dos pais, como é que ele faz? O jovem interessado pode buscar o sindicato rural do seu município, procurando sobre o FAEG Jovem, e também acessar o nosso site sistemafaeg.com.br, onde ele vai ter todas essas informações e está buscando essas capacitações para cada vez mais se preparar para assumir o negócio da família rural e não cair de paraquedas dentro da propriedade, que ele tenha cada vez mais capacitação e preparação para tocar o negócio da família. Ok, Dirceu, muito obrigada pela sua participação, muito bom recebê-lo aqui. E sucessão familiar é um assunto sério, que traz futuro para os jovens e com certeza muita alegria para o coração dos pais. Obrigada, tá? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, Ministério da Agricultura lança canal para o produtor denunciar venda casada em créditos agrícolas. E mais, você sabe as diferenças entre o alho brasileiro e o alho que vem de outros países? Eu mostro para você daqui a pouco. Me espera! Já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. No bloco passado, eu perguntei se você sabia do abacate e o avocado. Se são a mesma fruta, se é mito ou é verdade. Então, nós vamos agora dar essa resposta para você. É verdade, viu? O avocado é uma variedade de abacate. Tem também o quintal, o manteiga, o breda, fortuna, geada e margarida. Agora, uma coisa a gente sabe, né? É que é muito saudável. Tem que consumir mais, viu? Olha, Goiás ocupa a quarta posição entre os maiores produtores de algodão do Brasil. Em média, são produzidas 108 mil toneladas. E só nesta safra, houve um aumento de 30%. O produtor comemora, lógico. Nós vamos ver agora na reportagem do Leonardo Gonçalves. Um horizonte forrado por plumas brancas. Esse cenário pode ser visto cada vez com mais frequência aqui em Goiás. É que a produção de algodão no estado tem contribuído com a exportação goiana do agronegócio. A safra está andando bem. Nós temos praticamente 60% da área plantada está colhida no estado, né? E as produtividades estão boas. Eu acredito que a gente atinja o estimado, né? E o comércio, a comercialização da safra está mais lenta, né? As fiações no mercado interno aqui estão demandando menos produto nesse início, comparado aos outros anos, né? E o que tem saído é para a exportação, né? Então, tem um fluxo maior para a exportação do que o mercado interno nesse momento. A pandemia atrapalhou muito o mercado do algodão aqui no estado de Goiás e em todo a região? Sim. Na parte de produção, não. Dentro das fazendas não mudou muita coisa. Mudou alguns protocolos somente de higienização, né? E segurança, mas o que ela impactou foi no mercado mesmo, né? Então, os comércios fechados, as fiações fechadas e isso retraiu o consumo, né? Então, ela atrapalhou nesse sentido. Mas, no sentido de produção fazenda, ela teve um impacto menor. Maior foi na parte comercial. Goiás é o quarto maior produtor de algodão do Brasil. São 28 mil hectares de área plantada, que rendem 108 mil toneladas da fibra. Agora, imagina só, o algodão é muito leve. Então, gente, 108 mil toneladas é muita coisa. A preocupação dos produtores de algodão é com o mercado futuro. As incertezas causadas pela pandemia ainda podem ter reflexos na próxima safra. Nós estamos definindo a próxima safra agora, a safra 2021. E os preços internacionais caíram, né? Cerca de 20%. E a demanda mundial também caiu. Isso torna uma oferta maior do que a demanda. Então, esses preços devem continuar reprimidos aí ao longo do próximo ano. E acaba impactando na rentabilidade do produtor, né? A maior parte do algodão produzido no Brasil tem como destino países asiáticos. Lá, a pluma vira fio de tecido. A estratégia é guardar a produção para tentar vender por um preço melhor, já que o valor da rouba da fibra não está lá essas coisas. Para todo mundo entender, a negociação de compra e venda do algodão é ditada pela Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. Ou seja, a cotação é feita em dólar. A gente negocia com as trades e tal, e esse preço internacional baliza o mercado interno aqui também, sabe? Então, tem alguns... Você tem um período que está demandando mais algodão, paga um prêmio melhor, sobe um pouquinho o preço. Adiciona o preço da tela em Nova York um prêmio, né? Mas é o que não vai ocorrer agora com a superoferta de produtos, né? Estamos no período da safra. Mais da metade da área plantada já foi colhida. Para os produtores, nesse ano, a colheita rendeu bons resultados. A fazenda de um grupo que trabalha com o cultivo dessa fibra está superando as expectativas. A propriedade fica em Cristalina, região leste de Goiás. A colheita desse ano, a gente tem uma área de praticamente 7.600 hectares de algodão. Uma parte é esse sequeiro, outra parte de algodão é ligado, né? Segundo a safra. E a gente está com em torno de 65% colhido, e a estimativa de produtividade está acima do projeto. 30 arrobas por hectare do algodão safra. O algodão safrinha a gente começa a correr daqui a uns dias, mas também a expectativa está acima do projeto. Segundo a Radiografia do Agro, 17 municípios produzem algodão em Goiás. Os maiores são Cristalina, Chapadão do Céu e Montividiu. Juntos, são responsáveis por 57% de tudo o que é produzido aqui. A explicação para as terras de Cristalina produzirem tão bem é simples. O solo é bom para o cultivo do algodão, juntando com a quantidade de chuva e sol durante o ano. Por isso, o grupo estuda a possibilidade de expandir a área cultivada. É um cenário positivo, continua positivo com o agronegócio. Então a gente deve manter ou até expandir um pouco a área, conforme a necessidade. Mas, para o nosso negócio, a gente não teve efeitos muito drásticos com relação à pandemia. E quem planta algodão já sabe, em Goiás, dá para ter duas safras ao ano. O nosso clima é bom para o cultivo da fibra, já que as estações são bem definidas. Meados de novembro, 20 de novembro, o calendário do vazio sanitário permite plantar. E aí inicia final de maio a colheita. E a segunda safra, a segunda safra normalmente é plantada meados de janeiro até final de fevereiro. E aí tu tem a colheita na sequência dessa, permitindo colher até setembro. No primeiro mês dos contratos do Plano Safra 2020-2021, já foram liberados R$ 24 bilhões para créditos agrícolas. Isso é muito bom. Mas os produtores precisam ficar atentos na hora das contratações dos créditos para conseguir juros mais baixos e evitar problemas como a venda casada. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo hoje o Leonardo Machado. Ele é coordenador do IFAG. Leonardo, seja muito bem-vindo. Conta para a gente, para esse produtor que está assistindo a gente, que provavelmente já teve problemas com a venda casada, como é que essa venda casada é feita na hora que o produtor está lá negociando com a agência financeira. Bem-vindo. Obrigado. Primeira coisa importante, venda casada é crime contra a ordem econômica, então ela tem que ser reprimida. O que acontece? Muitas vezes a instituição financeira, ela condiciona, ou seja, ela obriga o produtor, no momento dele acessar o crédito, à aquisição de um produto, à aquisição de um consórcio, de um título de capitalização. Isso é crime. Isso não pode ocorrer. E isso acaba prejudicando muito o produtor, no momento dele acessar o seu crédito. Então, isso é venda casada, quando a instituição financeira condiciona o seu acesso ao crédito, à aquisição de um produto. E às vezes, quando esse produtor não para para dar uma estudada no que é isso, o que realmente é, às vezes um produtor que é inexperiente, às vezes vem até de sucessão familiar, está aprendendo isso, ele acaba tendo problemas, porque essa venda casada, gente, ela acaba deixando os juros mais altos e dificulta para o produtor depois conseguir o custeio e o investimento agropecuário, né? Com certeza. Porque soma-se aos juros o custo desse novo produto, o custo de um consórcio, o custo de um seguro desnecessário, um seguro de vida desnecessário, de um título de capitalização, tudo você vai somando no custo que ele tem que ter com a instituição financeira e acaba, muitas vezes, inviabilizando o financiamento. Vira despesa para ele. Vira despesa. E isso, o Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério da Justiça, lançou essa plataforma para inibir essa prática tão danosa para o produtor rural. Por isso que é tão importante, o senhor que é produtor rural, a senhora que é produtora também, na hora de assinar qualquer coisa, especialmente para instituições financeiras, ler tudo, ler certinho. Se tiver dúvida, procurar alguém, né? Um advogado, alguém, falar, posso, certeza, assinar isso daqui, porque às vezes, nas letras miúdas, né? Entre uma cláusula e outra, a pessoa acaba levando sem querer. O produtor precisa ficar atento e agora tem um canal do Ministério da Agricultura para fazer denúncia anônima. Isso é muito bom, né? Muito bom. Existem outras formas também. Existe uma plataforma do próprio Ministério da Justiça, consumidor.gov.br, onde que ele pode fazer a denúncia. E a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária, existe um canal onde que o produtor também pode fazer suas denúncias. E nós, da Federação Nacional da Agricultura, estamos à disposição para estar auxiliando o produtor em qualquer dúvida que ele tiver frente a essa prática tão danosa. Certo. Olha, eu quero te agradecer pelas informações e é bom a gente saber que tem esse tipo de apoio, porque o nosso produtor rural, o suor dele é tão sagrado, né? Tudo que ele faz ali, faz contadinho, trabalha muito, sol a sol, acorda cedo, dorme tarde. Então, é muito bom saber que tem esse apoio e essa novidade agora nesse canal também é muito bom. Muito obrigada pelas informações, viu? Obrigado, estamos à disposição. Sempre precisamos. Obrigada, viu? Você entende de alho? Gente, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra as diferenças entre o alho produzido aqui no Brasil e o alho produzido lá na China. Você sabe as características do alho brasileiro? Nós vamos ver agora. Todos sabemos que a qualidade do alho brasileiro é muito superior à qualidade do alho chinês. Nos últimos seis anos, a produção de alho no Brasil dobrou e hoje nós abastecemos 50% do mercado brasileiro. E agora eu vou ensinar na prática para vocês como diferenciar. O alho brasileiro vocês podem encontrar com a casca branca ou com a casca arrocheada, com a casca do dente com roxo bem intenso, um roxo leve ou ainda com as bordas da casca do dente arrocheadas, enquanto que a casca do dente do alho chinês é marrom ou castanha. Na dúvida, exija a origem do produto, pois existe uma lei que obriga os estabelecimentos a fornecerem a origem do produto. Vamos juntos fortalecer o agronegócio brasileiro. Claro, né? Até porque isso é um produto que a gente sabe que não falta na casa de ninguém, que é o alho, né? E Goiás é o segundo maior produtor de alho do Brasil por ano. São colhidas mais de 30 mil toneladas. É muito, né? Cristalina é o produtor maior de alho aqui do estado de Goiás. Nós vamos valorizar os produtores brasileiros. Tem que valorizar mesmo, né, gente? Porque dá trabalho fazer. Olha que produto bonito, coisa linda. Pode faltar alho em casa, não. Fazer um arrozinho, feijãozinho, um bifezinho com alho. Ai, que delícia, né? E falando em delícia, gente, dia desses eu estava no atacadão. E sabe o que eu encontrei por lá? O meu café preferido. Isso mesmo, o café do sítio. Cada dia que passa, esse verdadeiro café raiz vai marcando presença em todos os mercados e supermercados da região. Mas o lugar onde ele tem que estar mesmo é aí, ó, na sua casa. Leva e aprecia. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia Pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos Sem aroma e sabor pra servir Aqui não Aqui é café raiz O café do sítio Pra te fazer feliz Quem toma todo dia Pede outro e sempre gosta Café do sítio Aqui é café raiz Café do sítio Aqui é café raiz Estava com saudade de tomar esse cafezinho aqui no estúdio, viu, Michele? E a xícara maior até hoje a Michele não trouxe pra mim, ó Tô esperando, viu, Michele? Gente, hoje o dia tá especial aqui na Record TV Goiás Fique com a gente Fique de olho na nossa programação Bom dia pra você aí nesse domingão Ligado no AgroRecord E nas notícias do campo É dia de ficar em casa, se cuidar e curtir a família E curtir também tudo o que a gente preparou pra você Às 11 horas, coladinho no AgroRecord Lá vem ele sempre fazendo graça com tudo e todos, né? Todo mundo odeia o Cris Confere aí Ele tentou de tudo pra ficar descolado Mas o jeito é continuar sendo ele mesmo Todo mundo odeia o Cris Não podia perder essa Hoje, 11 da manhã Pode preparar o pijamão, o sofá Porque logo após, é hora de relaxar e se ligar no Cine Maior Com um filme bom demais pra começar a sua tarde Bad boys, bad boys What you gonna do? What you gonna do? When we come for you 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 Hey Você tem que aprender essa letra Geralmente a gente só canta o refrão Bad boys, bad boys E depois desse filme imperdível Rodrigo Faro Rodrigo Faro chega com a hora do Faro Petente e Goiânia Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro Trazendo reportagens exclusivas e os assuntos que marcaram a semana É o nosso jornalismo verdade É conteúdo diversificado e qualificado pra você A destruição em Beirute A destruição em Beirute O que se sabe até agora sobre o que aconteceu? Como a ciência explica uma explosão tão poderosa? Os perigos dos sorteios virtuais Como o mágico Pyong Lee e a mulher Sami Acabaram envolvidos em denúncias de sorteios irregulares Tem gente que garante que ganhou Mas não recebeu os prêmios O homem que se passava por bombeiro Para seduzir mulheres e aplicar golpes Ele usava até documentos falsos Para tirar dinheiro das vítimas A fazenda dos ursos Eles vivem em cativeiro e estão condenados à morte Saiba por quê E a operação para devolver esses animais à liberdade Você vai saber o que um fusca tem a ver com a vida de Agnaldo Timóteo E mais, como ele está hoje Depois de passar tanto tempo hospitalizado Afinal, por onde anda Agnaldo Timóteo? É no Domingo Espetacular Depois da Hora do Fábio Até lá E pra fechar bem essa noite Se liga no Câmera Record O programa que apresenta temas importantes para os brasileiros Com um olhar que faz toda a diferença Câmera Record Um olhar diferente do mundo Hoje, 11h15 da noite E é isso aí Siga a Record TV Goiás Nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e YouTube Record TV Goiás Amanhã eu te espero a partir das 11h50 da manhã Na Hora da Venenosa Hoje é domingo, fique em casa Fique com a família E fique com a gente Fique de olho na programação Da Record TV Goiás Muito obrigada pelas dicas da Corujinha Eu falo, gente, que a Jaqueline é agro Ela é corujinha e faz o quadro da Hora Venenosa Que tem uma cobra junto com ela Essa aí, agro Até mandar parar, né? Olha, agora vamos falar de futuro Vamos pra nossa agenda de cursos de educação A distância do Senar Goiás Tem que fazer pra garantir um futuro melhor, né? Tem o curso de Energia Fotovoltaica pra você De inovação e tecnologias digitais no campo Carga horária de 20 horas cada curso, viu? Os cursos são gratuitos E tem mais informações lá no EAD.senargo.org.br Tem uma mão na roda, né, gente? Faz o curso à distância São 20 horas e ainda é gratuito Vale a pena, tem que aproveitar, viu? E nós vamos mostrar agora pra você A colheita de ervilha no município de Silvânia Foram plantados 40 hectares da leguminosa Nessa área, a produtora colheu Mais de 8 toneladas de ervilha por hectare Quem mandou esse vídeo pra gente Foi a Carita Sanri Da Fazenda Boa Esperança Carita, muito obrigada por enviar esse vídeo pra gente Porque ervilha é uma coisa que a gente Quase não vê as pessoas mostrando, né? Como é que é produzido E como é... Olha que lindeza Ela faz vários vídeos no Instagram dela E acabou mandando pra gente Então é muito bom, né? Olha que coisa linda O nosso agro é maravilhoso, né? É perfeito Muito bom saber que aqui em Goiás A gente tem produtores de ervilha também Mais saúde pra gente Ervilha é fresquinha, né? E a nossa pergunta O nosso mito ou verdade? Vamos pra mais uma pergunta Sobre abacate Mito ou verdade? Abacate é muito calórico E engorda? Ai, 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 mulherada E aí, o que você acha? Daqui a pouco eu vou contar pra você É mito ou é verdade? Você já deixou de comer abacate Só porque acha que vai ganhar uns quilinhos? Fica ligado aqui comigo Que daqui a pouco eu vou te mostrar Olha, a seguir A tecnologia chegou nos assentamentos em Goiás Quase duas mil famílias Vão ter acesso à internet via satélite E tem também a nossa homenagem aos pais Os filhos falam da satisfação Em seguir os passos dos pais Na produção rural Já voltamos com o nosso AgroRecord Obrigada pela sua companhia Olha, nos últimos tempos O que a gente mais tem observado É o mercado Por isso a gente vai agora Para as nossas cotações dessa semana Preço médio da saca de soja A saca de 60 quilos Em Chapadão do Céu R$ 111,33 Em Morrinhos R$ 110,50 A variação da semana em Goiás É positiva em 1,68% A gente acompanha agora também O preço do milho O preço médio semanal A saca de 60 quilos Acreúna R$ 40,42 E Tumbiara R$ 39,25 A variação da semana em Goiás É positiva em 2,83% Tem que estar sempre de olho no mercado Porque a nossa indústria é a céu aberto Então tem que tomar muito cuidado Olha, moradores de 10 assentamentos rurais Aqui de Goiás Agora tem acesso à internet O benefício é resultado de uma parceria Entre o governo de Goiás E o Ministério da Ciência e Tecnologia Agora eles poderão acompanhar aulas online Participar de cursos de aperfeiçoamento E utilizar a rede para acessar serviços digitais Um desses assentamentos Fica a 120 quilômetros de Formosa E você vai conhecer agora A escolinha bem cuidada Espera a volta do Edson Do Valderi Da Marielle Do Davi Da Maria Eduarda E de outras tantas crianças Ausentes desde o começo de março Não podem voltar até que a Covid-19 Não seja mais uma ameaça A escola fica no assentamento rural São Francisco de Assis A 120 quilômetros de Formosa No entorno de Brasília A escola ainda não pode receber os alunos Mas em plena pandemia Ganhou um presente Que pode fazer toda a diferença Nesses tempos de quase paralisia Da atividade estudantil A internet chegou ao assentamento Uma anteninha sobre um telhado Conectando a comunidade ao mundo Nós estamos passando por um momento difícil Essa pandemia da Covid-19 Na qual os alunos não tinham acesso à internet Então as atividades na escola Estavam sendo enviadas por mim De casa em casa nos alunos Devido à falta de acesso Que eles não tinham Nesse primeiro semestre Foi difícil Mas agora com a implementação da internet Na nossa escola Que vai abranger o nosso assentamento E a região vizinha Vai facilitar muito o nosso trabalho O assentamento São Francisco Existe há 10 anos Tem 180 famílias Que um dia foram sem terra E hoje produzem alimento Em pequenas áreas Dona Rosa e a família Tem uma queijaria Agora na seca Fazem 15 queijos por dia O soro que sobra no processo Alimenta os porcos da propriedade O Walter montou uma criação de peixes Combinada com a pequena produção de frutas Como mostra a Exilda Líder da comunidade Muito mamão Tem abacaxi Como vocês podem ver Né? Então de tudo um pouco, né? Então é o nosso cantinho aqui Abençoado é assim Cada um mexe com o que dá conta, né? E ainda tem os produtores Que driblam a falta de dinheiro e material Com criatividade Ele fez uma hidroponia caseira Como vocês podem ver Tem alface Olha o pé de tomate Já produzindo, né? Então só na água Olha o alface Pra vocês verem Então isso é tudo criatividade Tudo é vontade de vencer Vontade de trabalhar Igual vocês podem ver Olha como é que tá Né? Tudo produzindo, né? O assentamento São Francisco É um dos dez beneficiados Por um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia No caso de Goiás Em parceria com o governo do estado Para a instalação de internet via satélite Em lugares distantes E sem muitos recursos Esse de Formosa, por exemplo Há bem pouco tempo Sequer tinha energia elétrica E a gente aqui tava isolada A gente não tinha como Saber de nada que tava acontecendo Serão dez assentamentos atendidos Mil e oitocentas famílias Que receberão Da Secretaria de Agricultura Uma capacitação Na agricultura familiar Totalmente gratuita Essa capacitação Nós enxergamos que Será um avanço Para essas regiões E ao provar isso A intenção é expandir isso Para outras localidades Para que, na verdade Cada vez mais O Nordeste do Rio Possa ser desenvolvida Possa ser desenvolvida Em cima de uma agricultura familiar A internet A internet certamente Vai facilitar a vida De quem vive tão perto Da capital federal E ao mesmo tempo Tão distante Tão isolado Essa conectividade aí Ela é necessária Para que haja inserção Das pessoas Nesse mundo de hoje Essa é uma oportunidade Da gente Do sistema público A aproximar Essas comunidades Que antes era muito difícil Por falta de capacidade De logística Isso tem um valor intangível Que a gente não consegue Nem mensurar O quão bom isso é Num jovem, por exemplo Que a gente trabalha Até questão de sucessão familiar E pode ser o sinal Que faltava no futuro Da Vitória Da Michele Do Vitor Hugo Meninos e meninas Com os nomes Caprichosamente guardados Em cada carteira Na escolinha do assentamento São Francisco de Assis Em Formosa, Goiás Inclusão, né? Que bom, né? Uma chance para essas crianças Vamos lá agora Para a resposta do nosso Mito ou verdade Sobre abacate Se engorda Será que ele é calórico? Ele ajuda a engordar? Todo mundo querendo a resposta A resposta certa é Que é mito O abacate é um excelente Aliado do emagrecimento Porque ele tem Um grande poder de saciedade Devido às fibras E gorduras boas Então pode consumir sim O abacate Mas é o seguinte, gente Não é aquela meia banda De abacate Com um quilo de açúcar Do jeito que é gostoso Não, viu? Vai devagar aí Modera Olha, você pode enviar Sua sugestão para nós Para o quadro Mitos ou Verdades Do Agro Record O nosso WhatsApp Está aí no seu vídeo É o 982220018 Você também pode assistir As nossas reportagens Do nosso canal No Youtube Youtube.com Barra Record TV Goiás E pode nos acompanhar Também pelo nosso Instagram Arroba Record TV Goiás E olha, neste domingo Nós comemoramos O Dia dos Pais Homens que costumam Passar os ensinamentos De uma vida inteira Para os seus filhos No campo não é diferente O pai ensina as crianças Como cuidar dos afazeres Da roça E mais do que isso Passa valores Que são levados De geração em geração E eu também aprendi A amar o campo Amar a terra Com o meu pai Seu Joãozinho Quem foi ver isso de perto É a Lorena Gomes Que preparou uma reportagem Para nós A roupa é de apicultor Mas para essas três meninas Da zona rural de Roselândia Distrito de Bela Vista de Goiás O Eudes é na realidade Um super herói Daqueles mesmo de filmes Que tem várias histórias Interessantes para contar Teve uma vez Que nós fizemos uma loucura Dessas loucuras da internet Que a gente vê Meu pai colocou a abelha No meu corpo todo Lá na casa da minha avó Hoje as pessoas me perguntam Antes você não teve medo Você faria de novo E a minha resposta Sempre é a mesma Eu faria de novo Se fosse com o meu pai Se fosse com qualquer Outra apicultora Eu não teria coragem De fazer E foi entre as abelhas Que elas receberam Os ensinamentos De uma vida inteira Hoje as irmãs cuidam De oito apiários Com 160 colmeias Um trabalho difícil Que não seria possível Sem a ajuda do pai Desde a infância Eu acompanho meu pai Na apicultura Desde que eu era criança É um amor que passou De pai pra filhas E aprender com ele É saber que ele pode Até fazer pra você Algumas vezes Mas ele com certeza Vai te ensinar Como se faz E eu posso errar Uma, duas, três vezes Não conseguir entender Mas ele sempre tem paciência Pra explicar E ensinar Quantas vezes for preciso Até que eu consiga O dia dos pais O dia dos pais em 2020 Vai ser celebrado De uma forma diferente Parece que tudo mudou A nossa forma de trabalho No modelo home office As entrevistas gravadas Pelo celular Ou feitas por videoconferência A ideia é seguir O distanciamento social Recomendado por causa Da pandemia Essa é a nova realidade Mas o que não muda E nem deve Esteja perto ou longe É o amor e a gratidão Nessa relação tão bonita De pai e filho E no campo Não faltam exemplos Desse tipo Em Silvânia Mais uma parceria Que dá frutos O Danilo uniu A ousadia e o planejamento Típicos dos mais jovens Com a experiência do pai Juntos eles apostaram Em tecnologia Para melhorar A produção de leite Nós mostramos O trabalho da dupla Aqui no Agro Record No ano passado Hoje o Danilo Voltou só Para homenagear o pai O motivo por eu estar Neste ambiente aqui É porque é o ambiente De crescimento O ambiente da recria Onde tudo se inicia O motivo é nobre O propósito É grande Que é reconhecer A essência Pai Poder seguir seus passos É saber Que eu estou seguindo Os passos corretos Mudam os lugares As culturas Mas não o desejo De seguir o caminho Trilhado por um pai Em Bonfinópolis O Eider Também segue os passos Do seu divino O pai cuida Da plantação de chuchu E o filho Da parte comercial Hoje eu quero falar Aqui do orgulho Que eu tenho De poder todos os dias Levantar de manhã E poder trabalhar junto Com meu pai Um homem que sempre Nos ensinou A honestidade Ao dever da vida Como os filhos Com tudo E dizer Que é um exemplo Que eu quero Se Deus quiser Poder passar Para os meus filhos E que tenho Muito orgulho Pai E dizer Que te amo Muito E que Seus netos Também te amam E é tão contagiante E bonito de ver Que já tem gente Com pouca idade Querendo seguir A mesma trilha Quanto eu crescer Para trabalhar Junto com meu pai Hoje é dia dos pais Para todos os pais É contagiante E é maravilhoso As nossas equipes Que vão para o campo Ver como tudo acontece A gente vê que agro É coisa de família É coisa de emoção De sentimento E realmente O agro Ele vem do berço A gente aprende Com exemplo E a gente sendo filho De pai e mãe Trabalhadores da roça Do campo A gente dá muito mais valor Na vida E o trabalho Com certeza É sempre a nossa bandeira O Agro Record de hoje Fica por aqui Eu te espero Na próxima semana Tchau Tchau